Então quando você ouvir na FM da sua cidade aí, qualquer parte do Brasil, grupo, sublime poesia, não esquece que é essa rapaziada de primeira qualidade. Agora pode passar os nomes aqui, fala aí, fala aí o nome da rapaziada. Violão Anderson, mais conhecido como D. Falou D. No cavaco, Robson, Robinho. Falou Robinho. Artuzinho no rebolo, Paulinho. Artuzinho do Belo. Filho do... No pandeiro. No pandeiro, Paulinho. Dois Paulos, dois Anderson. Fica uma confusão da nada. Quem é que canta bonito? Solta a voz aí. É o Anderson Odinho. Odinho, maravilha. Rapaziada, sucesso, hein, meu irmão? Valeu? Valeu, valeu. Sucesso. Sucesso. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Valeu, irmão, valeu. Sucesso. Tchau, gente. Grande abraço. Obrigado aos câmeras. Tchau, Simone. Beijo, beijo pra você. É, vou encerrar deixando aqui a rapaziada cantando duas músicas. Pode cantar duas, eu fico ali sentadinho. Só vou fazer a passagem na música agora. Pegar um feijãozinho, pegar ração, não é não, fumacinha? Tchau, Mari. Beijo, falou. Alex Tapioca, até mais, viu? Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau pros meus jurados. Grande abraço. Ó, esse aí eu já te falei que é pro artista, viu? Não, não se preocupa, não. Fica tchau, Jacarezinho. Tchau, Chuim. Chuá. Vocês estão bonitos, hein? Pô, tem o aniversário do meu filho lá. Depois eu quero bater um papo com você. Qual o número do telefone? 98182000. Depois tem o aniversário do meu menino. É isso, isso, isso. Vocês estão bonitos demais. Eita, galera bonita, viu? Aí é o seguinte. Tchau, bruxa feia danada. Tchau, meninas. Beijos. Tchau pra esses dois homens arrões aqui. Tchau, Pitoco. Tchau, Tadinho. Tchau, Brasil. A gente se fala, viu? Pra encerrar o programa, Grupo Sublime Poesia. Beijo, Brasil. Sucesso no Brasil. Brasil. Prodema do Jacaré. Não dá pra negar. Todo mundo tem defeitos. Mantém o seu conceito de querer ajudar. Qualquer coisa que acontece Sempre rola um estresse E você quer brinhar Por nada Assim não leva em conta o amor que a gente tem Esquece os momentos de prazer que nos faz bem Será que toda vez eu tenho que pedir perdão Por nada Por nada Eu quero Você na minha vida Quero Contigo ser feliz Não nego E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Te quero Vamos recomeçar Do zero O nosso amor vai ser eterno E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Quero Você na minha vida Quero Contigo ser feliz Vamos recomeçar O nosso amor vai ser eterno E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Te quero Vamos recomeçar Do zero O nosso amor vai ser eterno E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Não dá pra negar Todo mundo tem defeitos Não entendo o seu conceito De querer me ajudar Qualquer coisa que acontece Sempre rola o estresse E você quer brigar Por nada Assim não leve em conta O amor que a gente tem Esquece os bons momentos De prazer que nos faz bem Será que toda vez Eu tenho que pedir perdão Por nada Por nada Eu quero Você na minha vida Quero Contigo ser feliz Não nego E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Te quero Vamos recomeçar Do zero O nosso amor vai ser eterno E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Você na minha vida Quero Contigo ser feliz Não nego E nada vai fazer eu te esquecer Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Vamos recomeçar Do zero O nosso amor vai ser eterno E nada vai fazer eu te esquecer E nada vai fazer eu te esquecer Sucesso no Brasil E no programa do Jacaré Grupo Sublime Poesia E tem mais E é sucesso no Brasil Brasil No programa do Jacaré Eu jamais imaginei Encontrar uma pessoa assim Bem do jeito que eu sonhei Que me fez de novo acreditar Que o amor existe Pois um dia eu fechei a porta Do meu coração Pra não mais chorar Não me machucar Até você chegar Bem-vinda Estou te dando a chave do meu coração Pra viver com você Uma história de amor Seja bem-vinda Estou te dando a chave do meu coração Pra viver com você Uma história de amor Seja bem-vinda Estou te dando a chave do meu coração Pra viver com você Uma história de amor Seja bem-vinda Estou te dando a chave do meu coração Pra viver com você Uma história de amor Na-na-ia Na-na-ia É-na-ia É-na-ia Na-na-ia Eu jamais imaginei Encontrar uma pessoa assim Seja bem-vinda Estou te dando a chave do meu coração Pra viver com você Uma história de amor Na-na-ia Na-na-ia É-na-ia 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 Na-na-ia É-na-ia 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 Tchau, tchau.